É tempo de refletir, de confraternizar, Natal, né? Como mexe com as emoções? É verdade, eu tô até me sentindo um pouco emocionada. É verdade, porque você é uma pessoa que se emociona muito. Natal... Ela vai chorar. O olhinho dela tá brilhando e o meu também. Mas é, gente, e a gente queria de coração desejar a você aí de casa, que nos acompanha, um Feliz Natal. Com muitos presentes, com decoração linda, mas com união, com família, né? Com fartura. É do nascimento de Jesus, né? É verdade, que é mais importante e que a gente às vezes esquece isso. E continue nos acompanhando. Semana que vem a gente tem um especial de ano novo. Ai, que delícia, gente. Não é? Não perca. Continue com a gente, que essa presença aí do outro lado é muito importante pra gente. Com certeza. Amamos vocês. E tudo de bom, 2014, maravilhoso. E Natal também. É isso aí. Continue nos acompanhando no Facebook. Nosso e-mail também aqui na tela, contato arroba programadivas.com.br. Estamos todo sábado às 13 horas, depois do programa Arte e Opinião, na TV Leste Record. E no super canal na cidade de Caratinga, durante toda a semana, em diversos horários. Que delícia, gente. Bom, estamos chegando ao final do programa. Fique com Deus e até o próximo programa. Final, Reveillon. Nós queremos apresentar ao programa Divas as nossas felicitações, nossos parabéns pelo excelente programa. E apresentar também votos de um feliz Natal e próspero ano novo para todos. Música Música Amém. Amém.